Música Olá hoje é sexta-feira 18 de dezembro e está começando o Multiplix Notícias Noite A diplomação dos candidatos eleitos em Teresópolis aconteceu na manhã de hoje A solenidade foi realizada no fórum da comarca do município em Agriões Os primeiros a serem diplomados foram o prefeito Vinícius Clausen e o vice Ari Boulanger Os 19 vereadores eleitos também receberam o diploma da juíza da centésima nonagésima quinta zona do Rio de Janeiro A doutora Marcela Sade Janut Tavares O vereador Geraldo Ademir dos Santos não pôde comparecer na cerimônia por estar com Covid-19 Ele foi representado por Bruno Guimarães Ferreira Estimamos melhoras ao vereador e sabedoria a todos os eleitos para que possam governar o município Em Nova Friburgo a diplomação foi na sede do TRE, que fica no antigo fórum no centro da cidade Por conta das medidas contra a Covid-19, a cerimônia foi realizada de forma individual Cada candidato teve um horário marcado para comparecer ao local e ser diplomado O prefeito Johnny Michael recebeu o diploma uma da tarde, na sequência o seu vice Serginho Os 21 vereadores que vão assumir a Câmara Municipal no próximo ano também foram diplomados nesta sexta-feira Que todos possam exercer um bom mandato E mudando de assunto, faltam poucos dias para o Natal E muitas famílias já estão na correria para as compras da ceia Outras preferem encomendar os aperitivos da noite já prontos E é esse o tema da reportagem de hoje, as ceias de Natal por encomendas Uma solução rápida e prática que vem ganhando força nos últimos anos Confira A ceia é um dos momentos mais importantes do Natal As famílias se reúnem ao redor de uma mesa farta para celebrar o nascimento de Jesus Cristo E também a união Claro que neste ano com restrições A grande variedade de pratos é uma das características da ceia Com a correria do dia a dia, muita gente fica sem tempo para preparar os alimentos E prefere encomendar o banquete Em Nova Friburgo, Silvio oferece o serviço Eu tive a ideia de montar uma ceia Uma ceia básica E uma ceia com mais itens, um pouco mais cara O cliente hoje quer produtos bons e baratos Então, esse ano a gente está tendo uma procura até fora do comum Além dos pratos salgados, doces também são vendidos à parte O cliente pode optar pela ceia completa Ou escolher apenas alguns itens para aliviar o bolso E tem gente que vai pegar a ceia E alguns clientes estão pedindo Porque às vezes, por exemplo, tem seis pessoas E a pessoa, ah Silvio, não quero muita comida Aí você diminui para baratear também a ceia O Silvio recebe cerca de 30 pedidos de orçamento por dia As encomendas já estão quase esgotadas E só tem até segunda-feira para fazer o pedido Com a pandemia e o aumento dos preços Essa opção vem ganhando força A Tatiana já trabalha com a entrega de ceias há alguns anos E além disso, ela prepara deliciosos doces decorados Que dão charme na mesa de Natal O nosso cardápio é super variado Nós temos bolos decorados, cupcakes, bombons, docinhos Brownies e a parte de salgado Tem chester, tender, barquete, salgadinho, bolinho de bacalhau E além disso, ainda faço alguns tipos de sobremesa Tipo pavê, torta de limão, torta alemã Então assim, a variedade é bem grande De pequenos docinhos a bolos super trabalhados Os preços variam Eu tenho, por exemplo, um docinho decorado de dois reais E tenho um bolo Que o valor é o maior por causa do bolo O cupcake vai depender da decoração que a pessoa quiser Porque dependendo da decoração demanda muito tempo e muito trabalho São muitas opções para dar um toque especial nesse Natal Que chega para renovar as esperanças e lembrar que dias melhores sempre virão Que venham dias doces e saborosos como os pratos da ceia E a partir deste sábado, a Feirinha do Alto de Teresópolis Funcionará em esquema especial de fim de ano Os expositores poderão trabalhar nos dias 19, 24, 26, 27, 29 e 31 de dezembro Das 10 horas da manhã às 6 da noite O funcionamento também está permitido nos dias 2 e 3 de janeiro No mesmo horário A abertura das barraquinhas deve respeitar as medidas de segurança E de prevenção ao contágio do novo coronavírus Na Feirinha do Alto, o visitante encontra artigos de moda, decoração, artesanato Além da praça de alimentação Então aproveite para comprar seu presente de Natal Mas tomando todos os cuidados contra a Covid-19 Vamos agora às dicas para aproveitar o final de semana Um grupo friburguense está apresentando 50 Annes sobre tempo e vida O laboratório virtual é um ensaio da peça que vai ser realizada em um novo formato devido às condições impostas pelo momento A obra conta a história de três irmãs que, em meio à pandemia, aprenderam a conviver apenas através das chamadas virtuais feitas pelo celular 50 Annes aborda o debate sobre envelhecimento, saúde e solidão As sessões acontecem até o dia 22 de dezembro, sempre às 9 horas da noite No portal Multiplix, na editoria Cultura e Lazer, você tem mais detalhes sobre o laboratório e onde assistir E neste sábado tem friburguense lutando no UFC Vegas Na categoria Peso Galo, Marlon Moraes enfrentará o porto-riquenho Rob Fonte O atleta de Nova Friburgo vem de duas derrotas sendo a última em outubro para Corey Sandhagen No card principal, Marlon busca uma recuperação no ranking do Ultimate para voltar a sonhar com o cinturão da categoria O brasileiro José Aldo também lutará no evento de Vegas O rei do Rio, como é conhecido, enfrentará o equatoriano Marlon Vera O evento está previsto para começar às 6 da noite, horário de Brasília E nós estaremos na torcida E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio a qualquer hora no portal multiplix.com Eu espero você amanhã no Multiplix Notícias à Semana Uma boa noite e até lá! Abertura 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 Abertura